A Zinca Ela vai, sola entre sombras, su amor virtual, donde todos la nombran Ela é capaz de demonstrar, em um minuto, que pode amar Pero a manhã chega e con ela a claridade E tentando não ser frente a esta dura, a esta dura realidade A Zinca, a Zinca A Zinca Já não ve as ilusões, mira um pouco ao rededor É que existe outra maneira de dar amor A Zinca A Zinca Verence A Zinca A Zinca A chingada vai, buscando fria, quem lhe dará uma alegria, de desafar, sua soledade, em meio desta sociedade. Mas a manhã chega, e com ela a claridade, tentando não fazer frente a esta dura, a esta dura, realidade, a chingada, a chingada. A chingada vai, buscando fria, a chingada vai, buscando fria, quem lhe dará amor. A chingada vai, buscando fria, quem lhe dará amor. Mas a manhã chega, e com ela a claridade, tentando não fazer frente a esta dura, a esta dura, realidade, a chingada, a chingada. A chingada vai, buscando fria, quem lhe dará amor. A chingada vai, buscando fria, quem lhe dará amor. A chingada vai, buscando fria, quem lhe dará amor, quando fria, quem lhe dará A chingada vai, buscando fria, quem lhe dará